Hoje é dia 29 de janeiro e nós comemoramos o dia da visibilidade trans. O Centro de Referência e Treinamento em DST Ardes de São Paulo, para comemorar o dia de hoje, pediu que pessoas trans fizessem pequenos vídeos que nós estaremos postando nas nossas redes sociais. Essa é uma forma de mostrar o nosso comprometimento, o nosso respeito e a nossa admiração por pessoas que lutam diariamente, vencendo preconceito, vencendo discriminação. Hoje, no dia da visibilidade trans, é um dia em 365 dias do ano, o único dia no qual não nos tentam passar como despercebido. Mas hoje é apenas um dia que é humanamente impossível pedir socorro e ser ouvido por todas as vidas que são atingidas de forma violenta pela sociedade, por todas as vidas que são destruídas, por todas as vidas que são tiradas de forma direta ou indireta. Nós passamos por um ano muito difícil diante da pandemia e do coronavírus, mas mesmo assim eu tenho percebido que muito se fala e pouco se pratica a empatia. Então eu gostaria de deixar aqui registrado, eu peço a vocês, sejam mais humanos e apenas deixem que sejamos humanos. Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, uma data que nasceu em 2004, quando um grupo de ativistas foi até o Congresso Nacional apresentar a primeira manifestação contra a transfobia. Essa data vem sendo lembrada desde então, mas é preciso notar que o Brasil não mudou muita coisa, continua sendo o país que mais mata transexuais no mundo, continua sendo um país no qual precisamos lutar para sobreviver, no qual não temos inclusão, mal temos acesso à educação ou a oportunidades básicas de trabalhos dignos e respeito e segurança. Então precisamos continuar lutando, precisamos continuar resistindo e é preciso que cada um faça a sua parte. Você não precisa ser uma pessoa trans para entender o que é uma pessoa trans e lutar pelos direitos junto com ela de igualdade, de inclusão. Olá, meu nome é Saulo Henrique, tenho 35 anos, sou homem trans e moro na cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. Hoje eu quero trazer a grande importância de se ter um ambulatório trans em sua cidade ou em cidades próximas. Eu sofri por muito tempo de pular de galho em galho até encontrar um ambulatório trans e profissionais numa cidade próxima à minha e o quão isso foi importante na minha vida. E de lá eu vi uma luz no final do túnel, porque eu achei que não tinha como viver mais. Eu preferia morrer do que continuar vivo. E é muito importante se ter um profissional na sua frente que olhe nos seus olhos e te entenda e não faça você perder mais tempo. A importância de se ter a cirurgia, a importância de se ter um documento e melhor ainda, a sua vida de volta. Oi, boa tarde. Meu nome é Danila de Oliveira, tenho 38 anos, sou cabeleireira, moro em Orofino, Minas Gerais. Eu descobri minha transexualidade com meus 20 e poucos anos, onde eu resolvi, né, conversei com todos à minha volta, conversei com a minha família, com o pessoal que eu trabalhava, dizendo que eu iria ser a Danila de Oliveira, que eu ia mostrar para o mundo quem eu realmente era, que eu era feliz no universo feminino, com tudo feminino, roupas, maquiagens, que eu me identificava com o aspecto feminino. E desse momento para frente, eu decidir que a Danila de Oliveira que ia fazer parte da minha vida. E de 2012 até agora, eu faço tratamento no CRT, agradeço a todos do CRT pela oportunidade de me deixarem participar de tudo que tem, por tudo que fazem por mim, pelos atendimentos via e-mail, via telefone, pessoalmente. Olá, eu sou o Roberto, tenho 30 anos, estou gravando esse vídeo aqui para o Dia da Visibilidade Trans, e minha fala é gratidão ao SUS. Eu, como homem trans, sou muito grato ao SUS ter realizado o meu sonho, que foi a minha mastectomia. Depois disso, minha vida mudou completamente, hoje eu sou muito feliz. E quero que você, pessoa trans que esteja ouvindo isso, acredite nos seus sonhos e seja quem você é, porque só nós sabemos a dor e a delícia de ser quem somos. Um beijo. Olá, galera. Meu nome é Juliana, tenho 28 anos e moro em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Bom, há 7 anos e 7 meses eu esperei a ser tão sonhada cirurgia de redesignação sexual pelo CRT. Bom, hoje faz um ano e seis meses que eu fiz a cirurgia. Eu estou super satisfeita, fiz todos os procedimentos certinhos, passei com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, fiz os meus exames periodicamente certinho. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é só agradecer ao serviço do CRT. Atendimento maravilhoso, desde o excepcionista, desde a segurança, os médicos, os profissionais são super maravilhosos. Bom, se você pretende fazer a sua cirurgia, fazer o seu tratamento hormonal, faça, lembrando que tem que sempre estar indo no hospital, sempre estar fazendo os seus acompanhamentos direitinho, não pode faltar com nenhum tipo de acompanhamento. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou psicólogo, tenho 38 anos, eu faço atendimento para pessoas do meio LGBT. Eu gostaria de contar para vocês a minha conquista como homem trans. Eu comecei meu tratamento hormonal com 33 anos, em 2015, pelo CRT. Em 2016, eu consegui fazer a mamoplastia, tão libertadora para todo mundo, foi no particular mesmo. E no final do ano passado, eu consegui fazer a esterectomia total pelo convênio. E eu queria deixar um recado para todos que vão ver esse vídeo, para que vocês não desistam dos sonhos de vocês, não se compare a ninguém e faça sempre o seu tratamento hormonal com acompanhamento médico. Não é questão de privilégios, nem nada, mas é para a sua saúde mesmo, porque é uma coisa muito importante. Pode não parecer os sintomas agora de cara, mas lá para frente você vai sentir fazendo o tratamento hormonal certinho. Eu quero deixar aqui a minha mensagem para o dia 29 de janeiro que sirva para o ano inteiro, não apenas para o dia 29 de janeiro. Espero e tenho a esperança de um dia ver as travestis todas unidas, levantando a mesma bandeira, lutando pela mesma causa e principalmente as trans e travestis de religião de religião matriz africana. As identidades de gênero trans, assim como a cis, são possibilidades humanas, não significam doença e acima de tudo merecem respeito como todos merecem respeito. Não há nada que qualifique uma identidade de gênero cis como melhor do que uma identidade de gênero trans. isso é uma bobagem e para sermos civilizados temos que respeitar e ser respeitados, respeitar a diversidade, respeitar as diferenças. Estou aqui também para falar sobre as demandas na saúde pública, da população T especificamente. Já tivemos muitas conquistas, claro, mas tem muitas meninas que não procuram o sistema de saúde exatamente pelo acolhimento ou pela falta dele, porque muitas são excluídas sumariamente e muitas não têm a atitude de peitar a sociedade, de lutar pelos direitos, que é uma pena, mas a gente está aqui por elas.